Alguém fala pra Naty Fischer, eu quero um mic de um feat Na sacada ouvindo pichote, fumando rachixe Pandora minha puta exige, eu sou de ficar só, não me localize Não só as vezes, mais de 50 mil por mês a meses Salve coisa com pipa igual dos chineses É a tese, tu toma cor na mente e me deixa leso Minhas frases vão ficar pra sempre, eu morro a lenda É verdade, não rimo sem piques, meu feat à venda Tô achando uma ex-fazenda, gostosa da tarde e renda Espero que entenda, namoro eu não pretendo No segundo disco de platina, bailarina é minha puta patina Buda grande, minha bebê latina Surpresa, sublime, sucesso, sublime Surprei, sucesso, sublime Sucesso, sublime Surprei, suicide, sublime Sucesso, sublime Surprei, sucesso, sublime Sucesso, sublime Surprei, suicide, sublime Alguém fala pra Naty Fischer, eu quero um mic de um feat Na sacada ouvindo pichote, fumando rachixe Pandora minha pôtes exige Não sou de ficação, não me localize Não sou, às vezes Mais de 50 mil, por mês a mês Eu sou de runner, m'appelle, ele me sors Enzo Chega in Paris Tanis, jogue-moi de streamer Wadi J'crache sur les enneux qui font crarrer J'visse sur les fils de qui m'ont trahi J'suis un peu trop mélancolique J'crois, il me faut deux ou trois J'crois, qu'il me faut deux ou trois Bade, I've been flexing, lou in gallery Debt, pendant que tes gars se noient tous dans des dettes Comme Liv, baby, je veux les 4, je peux blen Qu'entraient trop les pattes, mais j'peux pas finir Na touche, viens, les petits se piquent comme des guêpes Na fous pas, on te met sur le tec Na fous pas, on te met sur le tec J'ai pas tant des embrouilles qu'au site internet Alguém fala pra na t'fiche, ori ou qu'elle marche qu'on fitte Pépère à la cité, avec les frérons, on fule que du shit On débite, on se fait du bif Chouette que le bonheur a tous les membres de ma clique Les membres de ma danine, on est que tout Dites aux haineurs, rageux, que sur que on arrive Surcette, sublime 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 Surcette, sublime